Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o conteúdo e se inscrevam aqui abaixo se ainda não estão inscritos. Nesse vídeo eu vou comentar a respeito de um caso que aconteceu em Itapira, São Paulo. Uma jovem de apenas 14 anos foi assassinada pelo próprio tio. Ele foi preso, o nome dele é Gabriel Tiago Polentini. Ela estava desaparecida e foi encontrada sem vida em uma área rural do município de Itapira. Tudo aconteceu quando ela foi passar o final de semana na casa de parentes que moravam nessa localidade. Ela foi dada como desaparecida na última segunda-feira, dia 20, e o corpo foi localizado ontem, na terça-feira, dia 21. Uma denúncia anônima que apontou o tio da garota como suspeito de ter praticado o homicídio. Uma testemunha protegida pela justiça mencionou ter notado um comportamento estranho por parte desse homem. O tio da adolescente não tem antecedentes criminais e vai responder por homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e ainda por dificultar a defesa da adolescente. Ele também deve responder por ocultação de cadáver. Policiais civis de Itapira foram até a casa dos tios da jovem, onde ela estava hospedada. Enquanto isso, ele havia sido convidado a comparecer na delegacia de defesa da mulher para dar o seu depoimento. Enquanto isso, o veículo dele foi apreendido, um Ford Del Rey, placas BVA 8768, para a realização da perícia. Segundo o tio, a versão que foi apresentada por ele, a polícia seria que os dois tiveram um desentendimento e ele, então, após ser chamado de corno pela vítima, num momento ali de raiva, teria assassinado a jovem. Porém, a polícia não acredita na versão que foi contada pelo suspeito. A polícia está desconfiando que, na realidade, Gabriel Tiago Polentini tinha a intenção de violentar a sua sobrinha, Sara Beatriz, de 14 anos. A jovem, então, teria resistido a esse ataque e ele, nesse momento, acabou assassinando a Sara Beatriz. O caso continua sendo investigado para que se descubra maiores detalhes em relação ao que realmente aconteceu com essa adolescente. Muito triste toda essa situação. Ela queria passar um final de semana diferente na casa dos tios, se divertindo na companhia dos parentes e o desfecho foi muito triste e trágico. Finalizando mais um vídeo por aqui, não esqueçam de avaliar o conteúdo, compartilhem se puderem e deixem também o seu comentário aqui abaixo. Tchau, tchau e até a próxima!